Um aparato policial por defrente da Assembleia Nacional a tentar inviabilizar uma manifestação de dezenas de ativistas que reuniam hoje para exigir aos deputados na aprovação da nova lei da autarquia. Eu não consigo compreender, nem tenho inteligência de tirar os jovens daqui, só por via do diálogo. Nem precisa de toda essa força, antimotiv. Não, não. É triste. Como te chama? Fá-te a favor. Tambor do tchaca-tchaca. O que é que está acontecendo neste exato momento aqui, Fred? Nós estamos a manifestar-nos contra o gradualismo geográfico, contra o pacote do instituto otáquico, pois está evado de muitas irregularidades e nós queremos, aqui acreditamos que as autarquias são, para os municípios, o princípio do crescimento e do desenvolvimento sociopsicopolítico. Então, estamos aqui a exigir o nosso direito, porque não estamos preocupados conosco, estamos preocupados com o futuro do país, porque 40 e poucos anos de governação, o país parou no tempo, formou-se marimões, gastaram dinheiro, roubaram, destruíram, e agora estamos... E essa polícia está a estragar, o trabalho de Valor e Valor não trabalha bem. A polícia está com o hábito dos Eduardo Santos, por favor. Olha a polícia, essa polícia pode estar destruída. É, 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 é. É isso, senhora? É isso, senhora? É. A polícia usa gás, usa puretes elétricos. A polícia está neste exato momento a usar puretes elétricos. Violeta não, violeta não, violeta não, violeta não, violeta não, violeta não. Ô, Marcos, Marcos, atrás, sempre. Violeta não, violeta não, violeta não, violeta não, violeta não, violeta não, violeta não. Violeta não, violeta não, violeta não, violeta não, violeta não, violeta não. Violeta não, violeta não, violeta não, violeta não. Violeta não, violeta não, violeta não. Violeta não, violeta não, violeta não, violeta não, violeta não. Obrigado.